Sabe? Fazendo tudo o que todo mundo faz. Outro dia foi engraçado. Vou te contar uma história aqui, por exemplo. Eu tenho um corpo. E eu quero cuidar dele para que eu possa servir meu guia espiritual o máximo possível. Para isso, ele tem que estar saudável. Então, eu faço exercício. Eu vou fazer exercício físico. Eu preciso fazer exercício físico. E outro dia eu estava lá fazendo exercício. Aparece uma pessoa que diz assim do meu lado. Esse era o último lugar que eu esperava te encontrar. Porque eu não vou fazer exercício com a minha roupinha, certo? Aí eu ri e falei, olha, eu era um aluno. Eu falei, eu tenho um corpo, eu preciso cuidar dele. Eu preciso fazer isso. Então, dizer que eu sou budista e que eu não vou a um médico, não é verdade. Dizer que eu sou budista e eu não vou fazer exercício físico, não é verdade. Vou dizer que eu sou budista e não cuido da minha mãe, não é verdade. Que eu não faço supermercado, não é verdade. Eu tenho um carro, eu tenho um computador. Você ainda é um ser humano, está aqui na terra. Exato, estou aqui, mas sou budista e sou kadampa. Que bonita.